bom dia a todos nós estamos aqui na br 304 em natal rio grande do norte pois a mesma que está interditada porque aqui vai ser construído um viaduto ok então aí está a máquina e essa máquina ela cava até 20 metros não vai ser o caso aqui vai pegar no máximo 13 metros a estaca mais fundo porque antes disso nem vem uma empresa fazer os reconhecer o solo e já sabe mais ou menos quantos metros iam cavar cada um pouquinho disso estão vendo aqui no chão será uma estaca a gente chama destaca né mano popular como se fosse uma coluna não se fosse mas a gente dá o nome de estaca e aqui a gente fez o desvio né a gente recorrer ver que esse desvio da 304 é cerca de mais ou menos de um quilômetro desse desvio aqui para que a gente pudesse trabalhar sossegado sem livro de acidente essas coisas aqui está o esse motor bomba aqui para lavar a mangueira que vai dentro dela vai concreto aí o depois disso aqui a gostura da broca essa broca ela cava 40 cm de largura ok isso é a broca aqui a porta dela aí ela aqui ela tá montada para cavar 13 metros ok ele montou sobre a 13 metros como aqui só vai dar mais ou menos 13 metros então se precisar mais ele tem mais outra broca aqui essa faz só aumentar mais a broca mas talvez não precisa pois aqui na fundação aí só deu 12 e 13 metros baraco mais as estaca mais funda ok então isso aqui a a máquina ok e aqui na frente logo ali tá as corta né as ferragens é assim é pra colocar no buraco né quando completar ainda tá nem que ela cava e quando ela vem puxando a broca automático a broca é outra por dentro então já vai descer no concreto só que mostra a ferragem aqui a de jamboreiro químico aí aqui tem o contênio essa questão é serragem é que vai né você vê a grossura do ferro ela tem esses anel aqui tem essa rodinha aqui que para ajudar a descer ela vai roubar deslizar essas coisas assim ó então vai ajudar é ela descer é ela descer porque primeiro a gente quer que a gente faz primeiro a gente coloca o concreto para depois colocar ela ok é diferente por aí a gente coloca logo a a a serragem né aí depois a gente concreta mas não aqui é diferente primeiro a gente bota o concreto em bote com que com aquela preta macina ok e já um concreto mais mole não existe mais né mas é um concreto mole entendeu então é isso aí aí depois do concreto né aí é que a gente coloca o a serragem ok a gente vai subir nela assim pressionando para baixo e ela vai embora desce novamente sem perigo nenhum ok então portanto aí vamos cavar aqui cerca de 106 buraco aqui na br304 um abraço a vocês aí tchau bom dia